Olá! Sim, você está assistindo o Vitor Nogueira. E hoje eu vou contar pra vocês uma coisa que é muito interessante pra minha vida. É aquelas histórias, quando geralmente eu tô fazendo amizade com alguém, eu vou lá e conto, entendeu? Porque eu não tenho nenhum assunto, aí você vai lá e você fala assim, Ah, vou tacar essa história aqui porque é longa, então a pessoa vai ficar conversando mais comigo, entendeu? Geralmente eu jogo essa história. Mas porque também é uma história super interessante. É uma história que, assim, abriu portas pro mundo, e eu quero que sirva de inspiração pra vocês quando vocês acharem que alguma coisa é impossível, quando realmente não é. Já começa por aí. Como um garoto de 19 anos que morava na Zona Leste de São Paulo, Zona Leste somos nós, conseguiu chegar em Hollywood. Porque, assim, olha o nível de dificuldade da história, entendeu? Um menino de 19 anos já é uma dificuldade. Agora, que mora na Zona Leste de São Paulo, já é outra dificuldade, querida. Aí chegar aonde? Em Hollywood? Querida, é impossível. Só que não. Vocês já assistiram as lições da Raven? Eu acho que é assim, geralmente a minha vida, eu sou a Raven, entendeu? E a minha vida é a série. E os meus amigos são a Chelsea e o garoto lá, que eu esqueci o nome dele. Porque já começa assim, Vitor, como você chegou a Hollywood? O começo da história já é uma coisa das lições da Raven. Que, tipo assim, Ah, eu estava num programa de televisão e ganhei ao vivo e eu não sabia. Sim, vamos lá. Uma vez, eu fiz um trabalho na televisão e eles ficaram com o meu contato. Aí eu falei, quando vocês precisar, vocês me ligam. Quando, de repente, me ligaram um dia, falaram assim, Oi, Vitor, aqui é a da televisão, a gente queria gravar com você. Na sexta-feira, você tem disponibilidade? Isso aí era numa quarta-feira. Eu tinha o quê? Um dia pra gravar. Eu não tinha nem como ir me preparar. Aí, olha o que ela falou. Então, é que a gente tá com uma maquiadora de Hollywood aqui. Ela já fez C.A.S.A. e ela já fez Jogos Vorazes. E ela é brasileira. Ela foi a única brasileira a chegar em Hollywood. A gente queria mostrar a maquiagem aqui do Brasil pra ela. Ela também vai trazer algumas maquiagens aqui no palco. Você toparia gravar? Aí eu fiquei assim... Claro, querida, é lógico que eu aceito. Pode marcar o negócio aí que eu vou. Mas já fiquei assim, ó. Ó, aquelentei isso aqui, ó. Que não passava uma agulha. Entendeu? Então eu fiquei assim, mano, eu preciso bolar alguma coisa pra levar, né? A mulher veio de Hollywood. Cheguei na televisão um dia de gravar. Eu queria dar um oi pra ela, né? Pra maquiadora conhecer ela. E eles me proibiram. Falaram assim, não, você não pode ver ela ainda. Daí eu falei assim, hum, nossa, que garota, né? Hollywoodiana. Só que não, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo ali. Uma hora no camarim, meu amigo, né? Nós que somos aqui da Zona Leste. A gente sonha muito, né? Ele olhou pra mim e falou assim... Eles disponibilizaram o camarim pra gente. Não, porque esse cabelo tá uma bosta. Eles disponibilizaram o camarim pra gente. E ficou só eu e ele. Aí uma hora meu amigo, sonhador, da Zona Leste, como eu. Falou assim, já pensou ela te chamar pra Hollywood? Daí eu falei assim, claro, né? Ela, tipo, me ligou em um dia e falou assim, oi querida, vamos pra Hollywood? Eu nunca que eu ia achar isso, óbvio. Mas, no fundo, assim, no fundo, assim, lá no fundão, assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, será? Aí, logo que aconteceu isso, a produtora bateu na porta do camarim, falou assim, oi Vitor, tudo bem? É, eu queria falar pra você assim, caso ela queira te dar alguma coisa, assim, no palco, um kit de pincel, um livro, até mesmo, quem sabe, uma viagem para Hollywood? Disse a garota brincando, né? Você aceita, entendeu? Pra não ficar chato. Aí eu falei pra garota, calma, querida, sua atriz, eu sei fazer essas coisas. Aí ela fechou a porta, eu já, meu Deus, ela vai me dar alguma coisa, socorro, meu Deus. Já fiquei assim, ó, nossa senhora, já fiquei assim, ó, não sei nem falar. Aí já ficou eu e meu amigo, ai, ai, daí meu amigo, ai, se você for me leva junto, ai, ai, não sei o que. Porque, enfim, já fiquei ali, ó, não passava, não passava uma agulha, querida. Não, e aí eu cheguei no palco, aí veio a Ana Hickman, o Cesar Filho e a Renata Alves. Como falar comigo? Eu, eu estava achando que eu ia só aparecer, tipo, sabe, cinco segundos, tipo, ai, maquiadoria do Brasil, mostra a maquiagem dele, sai, agora vamos ver pra garota do Hollywood. Eu achei que eu não ia nem aparecer direito. Só que aí que aconteceu? Vê a Ana Hickman, vê a Renata Alves, vê o Cesar Filho, os três tomaram um café comigo, querida. E aí eles falaram assim, oi, você é o Vitor, né, e você quer? Aí eu já, apavorada, assim, como é que você sabe? Como é que você sabe que ela tá aqui? Já fiquei aqui, ó. Já fiquei, ó, falando que tá acontecendo alguma coisa, gente. E nada da maquiadora chegar. Aí, enfim, começou o programa ao vivo, entrou a maquiadora, começou a falar do livro dela, e você quer. Porque a maquiadora, no caso, hoje em dia, é a minha mãe de Hollywood, Bruna Nogueira. Cheguei lá. Aí chegou a hora de mostrar a minha maquiagem. Mostrei, eles ficaram chocados, nossa, ó, não sei o quê. Solta um trechinho aí da entrevista, ah, só que eu não gosto muito, porque eu não cheguei. Solta um trechinho aí da entrevista. Eu não sei nem explicar. É o auge, né? E imagina eu, com 18 anos, já chegando quase no auge do que eu sempre quis. Parabéns. E aproveite a oportunidade, Bruna. Aí, do nada, eu já tava assim, ó. Aí, antes de eu entrar no palco, o filho dela veio até mim. Só que eu não sabia que era o filho dela. Daí ele falou assim, oi, tudo bem? Daí eu, oi, tudo bem? Daí ele, ah, eu sou o filho da Bruna, da maquiadora, né, que não sei o quê. Daí eu falei assim, oi. Aí ele falou assim, ah, que engraçado que você tem o mesmo nome que o meu. Meu nome é Vitor Nogueira. Daí eu falei assim, sério? Ou seja, tinha dois Vitor Nogueira. Eu já falei assim, ah, eu já tenho uma intimidade, já tenho o mesmo nome. Aí ele falou assim pra mim, já te passaram uma proposta? Aí eu falei assim, que proposta? Aí ele falou assim, ah, não, nada. Aí eu só fiz assim, ai, mano, fodeu. Ai, 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 meu Deus do céu. Já mudei no grupo da família, assim, gente, já tava lá quase morrendo já. Aí chega no meio do programa, quando de repente... Acho que você seria bem-vindo a Hollywood Makeup Lab, em Los Angeles. E peraí, deixa eu só ver se eu entendi aqui direitinho. Você está convidando o Vitor pra ir com você... Pra Los Angeles. Los Angeles e fazer o curso de maquiagem pra se especializar? Exatamente. Ai, que legal! Não, 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 não. Você vai? Você vai pra Hollywood, rapaz? Você vai ser os estudos de Hollywood comigo, você acha? Ai, que legal! Você vai junto com ela, os Estados Unidos, Hollywood, Los Angeles... Ai, minha mãe já deve estar morrendo, hein, cara? Renata, olha só, seu filho vai viajar, viu? Vai fazer passaporte, tirar o peço e vai pros Estados Unidos. Ahn? Boa! Fiquei chocado, assim, na hora... Eu vou falar a minha sensação na hora? Eu não acreditei. Falei assim, não, gente, eu vou fingir fazer a atriz que eu tô emocionado, mas eu não tô acreditando. Sabe quando não caiu a ficha? Enfim, ganhei o curso, falei com ela. Vou resumir bastante. Cinco meses depois, fui pra Hollywood. Quando cheguei em Hollywood, todas as pessoas do curso eram brasileiras. Só que era muito engraçado, porque tinha a Japa, que morava no Japão, só que era brasileira. Tinha a Beyoncé. Eu tinha apelido pras pessoas, desculpa. A Beyoncé morava na Suíça e era brasileira, baiana. A Bruna morava em Boston, mas também era brasileira. Enfim, conheci um monte de gente. Assim, muito legal. Conforme eu fui fazendo o curso, eu fui fazendo amizade com essas pessoas, que, tipo, virou as pessoas da minha vida. Sério. São pessoas que, assim, já foi difícil eu ir numa televisão, ganhar um curso pra Hollywood. Eu nunca tinha pegado avião na minha vida. Foi a minha primeira viagem. Eu fui estudar em Los Angeles. Fiquei um mês e pouco lá. Essas pessoas que eu conheci, ficou praticamente meus irmãos. juntos, porque eles ficaram todos os dias comigo. A gente saía juntos, a gente se divertia juntos. Parecia que nem um dia era dia de curso, porque todo dia era uma diversão. E... Enfim, eu fiquei muito amiga dessas pessoas. Sério, muito. A própria Bruna Nogueira, dona do curso, eu fiquei hospedado na casa dela durante um mês. Ela abriu a casa dela. Eu fiquei lá. A gente fez super amizade, por isso que eu falo que ela é minha mãe de Hollywood. O Vitor também, o Vitor que é o filho dela, o outro Vitor Nogueira, a gente virou super amigo. A gente saiu, assim, horrores. Gente, assim, eu tenho amizades aqui no Brasil, que não se compara as amizades que eu criei lá. A Bruna, eu vou colocar algumas fotos nossas aqui. A Bruna, ela mora em Boston, é perto de Nova York. Querida, eu nunca tinha andado de avião. Depois que eu voltei pro Brasil, eu fui três vezes na casa dela. A gente já foi pra Disney junto, a gente já foi pra Nova York juntos, já ficamos em Boston juntos. Enfim, eu já fui visitar essa garota, querida, mais do que eu visito meus amigos aqui, pegar um metrô e ir ali. A Japa, a Japa, eu estou cansado de olhar pra Japa. A menina, a garota, a garota mora no Japão. E eu vejo mais ela do que eu vejo meus amigos que moram aqui, que é só pegar um trem ali e chegar até a casa deles. Já fui pra Los Angeles duas vezes pra Japa, a Japa já veio duas vezes pro Brasil. E eu já fui pro Japão. Entendeu? Como que você explica pra amizade que você vai até o Japão pra ouvir a pessoa, gente? E a gente foi via, viu? A própria Bruna também, eu já fui visitar ela na casa dela recentemente, esse ano. A gente foi pro Universal Studios junto lá de Hollywood, tem algumas fotos aqui. Eu levei ela pela primeira vez. Ela morava lá há 10 anos, em Los Angeles. Eu obriguei ela a ir a primeira vez no Universal Studios. Ela nunca tinha ido no Universal Studios. Ela falou assim, eu moro aqui há 10 anos e eu nunca fui nesse parque, você vai me obrigar aí. Eu obriguei ela a ir. Pois, querida, foi um dos melhores dias de vossas vidas. Porque eu fiz ela em todos os brinquedos. Até os que ela tinha medo. Ela entrava tremendo e eu falava, querida, fecha o olho e vamos. Ela foi, tinha brinquedo que ela tinha medo, depois ela me infernizou pra ir 4 vezes em seguida. Porque ela amou. Enfim, são amizades que eu tenho hoje em dia que eu, assim, eu agradeço muito a tudo, assim. É uma história muito louca, tipo, eu fui na televisão, ganhei um curso, sabe? Eu nunca tinha andado de avião, sequer ficar um mês nos Estados Unidos. E aí, do nada, alguém me liga, eu estou nos Estados Unidos, do nada eu estou no Japão, do nada eu estou na Disney. Eu sempre agradeço muito, muito, muito de ter tudo que eu tive durante esse tempo. E tudo isso que eu consegui não foi apenas ganhando, foi com muito esforço. Tanto é que no dia que eu fui no programa, eu não pensei em levar qualquer coisa. Eu pensei em levar a melhor maquiagem que eu já tinha feito, com o efeito melhor que eu já tinha feito. Pra que, enfim, eu pudesse impressionar. Esse ano eu fui pra Los Angeles com a NYX Cosméticos. Foram maquiadores do mundo inteiro, da Tailândia, do Japão, de todos os lugares do mundo. E teve um dia que a gente foi num museu de artes ver quadros do Pablo Picasso e Rivera. E aí depois a gente foi pra um estúdio enorme, incrível. E aí chegou lá, tipo, tinha milhões de produtos pra gente fazer maquiagem. Aí eles falaram assim, queridos, agora queremos que vocês façam uma reprodução do que vocês viram lá no museu. Algo inspirado em Pablo Picasso, em Rivera. Aí eu fiquei assim, ai, ai, meu Deus, e agora? Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso. Tipo assim, quando o assunto é maquiagem, querida, eu tento, sim, me dar o máximo, assim. Eu estava com maquiadores do mundo todo, então eu falei assim, gente, eu preciso, sabe? Eu preciso dar o meu melhor, eu não posso fazer pouca coisa aqui. E não era uma competição isso, não era, era só pra cada um fazer a sua maquiagem. Só que no final, eu fiz uma maquiagem tão bacana. Eu vou deixar aqui, ó, o quadro que eu me inspirei. E a maquiagem que eu fiz. Assim, eu, eu acho que as meninas que estavam comigo, a Lindsay, a Karen, o Rafa, eles viram que eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Eles, calma, 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 é só uma maquiagem. Deu, não, não, é só uma maquiagem. Eu preciso arrasar esse negócio aqui, tá todo mundo do mundo todo aqui. No final, que eu fiz uma maquiagem bem legal, eles gostaram, num tempo bem baixo. Eu fiz uma maquiagem, tipo, num tempo absurdo, que consegui fazer uma maquiagem ok. No final, não era uma competição, mas eu fui presenteado com uma moletinha de maquiagem, porque eles gostaram da minha maquiagem, eles acharam diferente. Foi aí que eu fiquei pensando. Tá vendo, não era uma competição, mas eu fui reconhecido, sabe? Ele reconheceu que eu tava ali me esforçando. Então, eu acho que tudo que você se esforça na vida, você vai conseguir alguma coisa. Eu acho que pode ser que não seja no momento, assim, que você esteja fazendo. Mas, mais pra frente, eu tenho certeza que o universo vai conspirar ao seu favor. É por isso que eu quero dar uma dica maravilhosa, principalmente pros maquiadores. A NYX Cosméticos, que é essa marca aqui, ela está vindo pro Brasil. E com ela, ela já trouxe o Face Awards. O que que é o Face Awards? É como se fosse um concurso de maquiagem. Aí você vai lá, se inscreve. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você se inscreve. É aqui no site que eu vou deixar. Você se inscrevendo, fazendo tudo direitinho, você manda o seu vídeo, um vídeo de maquiagem sua. O melhor vídeo que você tiver de preferência. Depois vai lançar esses desafios. Depois desses desafios, eu acho que são três ou quatro, mais ou menos. Vocês vão passando por etapas. Exemplos, se o tema for terror, você faz uma maquiagem de terror, envia um vídeo pra eles, eles vão avaliar. E assim vai a competição. O vencedor desse concurso simplesmente vai para Los Angeles, para Hollywood, pra final do concurso. Fora que você ainda ganha um dinheiro. Se você se esforçar, se você enviar um vídeo legal, se você falar assim, querida, eu sou a melhor e eu quero ganhar, você vai conseguir. Então, se inscreva no Face Awards da NYX. E eu espero que, que assim, seja uma oportunidade pra vocês. Já pensou alguém daqui do meu vídeo que se inscreveu vendo esse vídeo agora, ganhe tudo isso? Vai ser incrível. Eu vou amar. Então, é isso. Eu espero que vocês se inscrevam. Espero que vocês se esforcem, dê o seu melhor em tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo e deixar o seu comentário. E também se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.